O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós Senhor, Tomé chamado de Dídimo que era um dos doze não estava com eles quando Jesus veio, os outros discípulos contaram-lhe depois, vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles, estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus, Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto, palavra da salvação, glória a vós Senhor, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, eu te peço no início desta reflexão, para mim, para os meus irmãos que me acompanham. Dá-nos a graça do entendimento profundo e dá-nos a graça da fé, Senhor. Nós sabemos que a fé também é um dom da graça. Muitas vezes por nós mesmos, nossa visão humana limitada, nós não temos condições de acreditar, nós precisamos do socorro do Senhor, vem nosso auxílio, Senhor, que nós vivamos a experiência de Tomé, mas depois do encontro contigo ressuscitado, não antes. Abra o nosso entendimento para a Tua Palavra, abra o nosso coração para a fé. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, presentes no santuário, trabalhando nessa transmissão, você nos acompanhando em casa, hoje é festa, eu quis vir até aqui para frente, para pregar, né? Olha, eu particularmente vou ser honesto com você, com os irmãos que estão aqui, com os irmãos que estão em casa. Eu me identifico muito com a experiência de Tomé, porque, gente, claro que a fé é também um esforço humano, é um ato intelectual, não é? Santo Agostinho nos ensinava, o telegan ut credan, credan ut telegan, quer dizer, a fé, você precisa crer para entender e precisa entender para crer. A fé, às vezes, vai preceder o seu entendimento, o seu estudo, o seu conhecimento, mas muitas vezes, o seu conhecimento, o seu aprofundar-se na Escritura, em Deus, na doutrina, vai favorecer a tua fé também, dizia Santo Agostinho, né? Mas eu, muitas vezes, como Santo Tomé, e eu acredito que muitos de nós aqui também, em muitos momentos, duvidamos, em muitos momentos, não cremos naquilo que Deus pode realizar. E isso é natural, por um lado, né? Só que nós somos chamados a não viver só no natural, né? Então, já exorto você e eu aqui a crermos. Mas a gente, muitas vezes, o ser humano é uma tendência que a gente tem. O Papa Bento XVI, certa vez, comentou em uma homilia que ele fez em Hanover, que essa semente do pecado original ficou de tal forma dentro de nós, que é aquela semente do desejo de independência de Deus, e do desejo de termos seguranças por nós mesmos. A gente tem uma tendência a querer tocar, não é? A gente tem uma tendência a querer ter segurança. E muita gente entra em crise, às vezes, não é nem contra o marido, contra Deus, contra a sua comunidade, mas é contra a situação de instabilidade e impermanência. Mas, filho, filha, eu preciso ser honesto com você. A gente precisa aceitar a incerteza como parte da vida. Nós vivemos, seres humanos frágeis e finitos que somos, nós vivemos em um estado de impermanência. Incerteza. O prefixo in já mostra que vai faltar o que vem depois, né? Incerteza. Ou seja, falta certeza, impermanência, falta permanência. Nós somos finitos. E eu sei que talvez para você que esteja me ouvindo agora, me vendo, seja muito difícil, padre. Mas eu preciso ter uma segurança, padre. Eu preciso saber o que vai acontecer amanhã. Muitas vezes a gente não consegue. E muitas vezes só nos sobra o ato de fé. Ou você crê que Deus é Deus e controla todas as coisas, ou você não crê, não tem duas escolhas muitas vezes. Sobretudo num tempo como esse que nós vivemos. Tempo de pandemia, coronavírus, incertezas. Quantas pessoas me dizem, padre, mas eu queria pelo menos saber o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Nem eu. E a gente tem que se reconciliar com isso, filho ou filha. A incerteza faz parte da vida humana. E é justamente isso que fez com que Santo Homé retrocedesse na sua fé. Veja bem que Jesus é muito sábio, e um Deus, um mestre, um rabi diferente, né? Era Deus encarnado, que ama. Ele não ia jogar fora, como a gente usa na analogia, na metáfora, junto com a água suja, ele não ia jogar fora a criança que tomou banho. Ele sabia que Tomé ali vacilou na fé? Mas o próprio Evangelho de João, no capítulo 11, coloca Tomé, na última viagem de Jesus a Jerusalém, lembra quando Jesus foi pela última vez para Jerusalém? Para lá padecer a sua paixão? Foi Tomé, capítulo 11 de João, que disse, Senhor, nós vamos lá e vamos morrer com você, se for o caso. Ele era alguém decidido por Jesus, sim. Foi através da pergunta dele que Jesus respondeu aquela célebre afirmação acerca de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também no Evangelho de João. Era um discípulo especial, mas ele vacilou na fé, porque no fundo, no fundo, ele queria tocar. Gente, e essa tendência pré-existe em nós como consequência do pecado original, disse o Papa Ben 16, e ela, além de pré-existir, ela persiste em nós. Sabe, eu como sacerdote, eu preciso ser honesto com você. Quantas vezes a gente padre acaba sendo sobrecarregado por causa dessa tendência. Eu brinco, brincava muito quando eu orava na Canção Nova em São Paulo, eu presidia a missa lá toda segunda noite com transmissão pela TV, talvez muitos de vocês viam, né? Gente, e era batata. Naquela missa eu dava a bênção final, eu dava a bênção com o Santíssimo, dava a bênção com os objetos, fazia uma oração de cura com o Santíssimo. Quantas bênçãos? Três. Acabava a missa, tinha uma fila de gente, padre, eu quero uma bênção. Eu dizia, onde foi que eu errei? E eu catequizava. Não venha com essa conversa não, que os padres não catequizam, porque infelizmente as pessoas muitas vezes ouvem o que elas querem. Eu catequizava, eu falava, gente, explicava, né? A missa é a maior de todas as orações, você está recebendo a bênção na missa, a bênção nos objetos, a bênção com o Santíssimo. Mas o que eu percebi? E as pessoas queriam tocar no padre, porque sentindo o toque do padre, elas achavam, e eu não estou repreendendo isso não, eu entendo esse fenômeno psíquico, intrapsíquico, emocional, mas elas queriam tocar para ter a certeza, o padre fez uma oração e colocou a mão na minha cabeça, com coisa que só a minha mão na sua cabeça vai resolver, se você não se converter, não vai resolver, né? A minha mão na sua cabeça precisa ser acompanhada de atos de conversão, de mudança de vida, de rompimento com pecado, e tantas outras realidades que a gente sabe muito bem, né? Mas ali, pouco a pouco, eu fui entendendo que é essa tendência que a gente tem, intrapsíquica, de tocar, a gente quer tocar. Mas, filho, filha, a fé, muitas vezes, existe, o Papa Ben 16 também dizia, um elemento de absurdidade na fé, né? Um teólogo que eu gosto muito, o cardeal Bruno Forte, italiano, ele escreveu um livro chamado Jesus de Nazaré, A História de Deus e o Deus da História. É um livro, quem estuda teologia, de Cristologia, muito bom, no qual ele falava que a gente quer prender Deus na gaiola das nossas seguranças, na gaiola dos nossos esquemas, na gaiola daquilo que a gente acha certo e acha que é errado. Por isso que, muitas vezes, a gente julga as pessoas. Você já percebeu que, muitas vezes, a gente julga as pessoas por causa disso? Sim, muitas vezes, a gente julga as pessoas porque as pessoas, elas não estão cabendo nos nossos esquemas. A pessoa não é boa o bastante porque ela não segue Deus da mesma forma que eu. Mas, quem diz que você é a medida de todas as coisas, né? Olha, gente, eu acho que no céu nós vamos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Gente que a gente acha que está tão distante de Deus, lá no céu a gente vai perceber, se nós formos, se Deus quiser, que essas pessoas estão mais perto do que a gente imagina. Mais perto do que a gente, às vezes. Porque, infelizmente, nós temos essa infeliz tendência, dizia o cardeal Bruno Forte, nós temos essa infeliz tendência de querer colocar Deus na gaiola dos nossos esquemas. E se as pessoas não se enquadram naquilo que a gente acha, a gente condena, a gente detona, aquele lá não é bom o bastante, aquele lá não reza como eu, aquele lá não tem a minha piedade. Quem disse? Jesus privilegiou as pessoas que estavam fora de todos os esquemas, na época dele, dos judeus, né? Mas que tinham fé, que se converteram, que o buscaram com sinceridade. Então, primeiro ponto, filho, filha, lute contra essa tendência de querer ter a certeza. A fé nem sempre vai ser acompanhada de certezas. A fé é uma aventura, é um passo no escuro, muitas vezes. E como dizia C.S. Lewis, muitas vezes, Deus não vai iluminar o caminho inteiro, Ele só vai iluminar o próximo passo que você vai dar, que você precisa dar. E isso basta. Francisco também dizia, o Papa Francisco, que a fé não é uma luz que ilumina toda a escuridão do mundo, mas que é uma lâmpada que guia os nossos passos na noite. E isso nos basta, disse o Papa Francisco na Lumen Fidei. Sabe, eu sinto que Deus está provocando eu e você hoje, provocando cada um de nós a crer sem ver, sem tocar. Talvez você hoje esteja sem seguranças. Nenhuma. Padre, meu marido me abandonou. Padre, meu filho está difícil. Padre, ninguém me ouve, eu me sinto só. Padre, as coisas que eu sonhava não aconteceram. Padre, parece que as coisas não dão certo na minha vida. Olha, eu digo para você, eu não sei como você está, mas eu tenho a certeza que se você continuar com Jesus, você vai estar bem. Você vai estar bem. Então, mesmo que você não tenha certezas, confia. Deus é maior que a sua capacidade de entender. E a Bíblia diz, a Bíblia diz, na carta aos Efésios, que Deus tem preparado para nós muito mais do que aquilo que a gente pode pedir ou pensar. É questão de crer ou não crer. Não tem meio termo, não tem e se, mais que, não tem. A Bíblia diz que Deus preparou para você coisas lindas e especiais, filho ou filha. Mas você e eu precisamos crer. Crer para entender. Padre, eu não entendo. Como dizia Santo Agostinho, cred ut telegan. Creia para entender e depois entenda para crer. Primeiro você precisa crer, que você vai entender no caminho. e depois no caminho você vai procurando entender para crer melhor. Mas é preciso ter fé. Deus é maior que o seu problema de hoje. Não se esqueça que, por maior que seja o teu problema, o teu Deus é maior que esse problema. O teu Deus é maior que a cachaça do teu marido. O teu Deus é maior que essa doença. E talvez você tenha que enfrentar essa doença mesmo. Tem males que somem, tem males que a gente tem que aprender a conviver com eles. Problemas, limitações. Mas com a fé, você vai superar isso. Você vai atravessar do outro lado, atravessando o mar a pé enxuto. Gente, a carta aos hebreus diz que ninguém pode agradar a Deus sem fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. E você sabia que no Evangelho, é interessante, quando você faz um estudo sistemático, aquilo que a gente chama de exegese do Evangelho, você percebe que o pecado que Jesus mais condenou no Evangelho, não foi nem tanto o pecado moral ou o pecado de idolatria, claro que são seríssimos e precisam ser combatidos, mas o que mais Jesus combateu no Evangelho foi a incredulidade. Quantas vezes ele falou para os discípulos, gente, eu estou com vocês mostrando quem eu sou há tanto tempo, vocês ainda não entenderam. Gente, lembra, ele até relembrou no Evangelho de João, lembra que eu alimentei uma multidão com um pão, dois pães e cinco peixes? Sabe, Jesus já fez tanto na minha, na sua, na nossa vida, por que você está duvidando agora? Por que você está colocando ponto final naquilo que Deus só colocou uma vírgula? Não coloque ponto final, Deus só colocou uma vírgula, espera, espera nele, ele vai agir, ele pode te levar além dos seus limites, ele pode te levar além das suas fraquezas, creia, creia, Deus entende sim a nossa falta de fé, a nossa sede de certezas, mas não dá para agradar a Deus somente pautado nas suas certezas, Deus pode fazer mais do que aquilo que você pode pedir ou pensar e ele não cabe na nossa cabeça, não queremos, queiramos enquadrar a Deus na gaiola dos nossos esquemas, ele é maior, padre, mas eu não estou vendo solução, ah, meu filho, o impossível é apenas uma das especialidades de Deus, Deus escolheu um gago assassino para libertar o povo dele, Moisés, Deus escolheu um homem impulsivo de temperamento incontrolável para ser o primeiro papa, Pedro, e não deu certo? Deu, porque depende mais dele do que de você, a sua parte é dizer sim e crê, o resto ele vai fazer no caminho, confia, mesmo que hoje você esteja pobre de certezas, confia que o teu Deus é maior do que aquilo que você pode entender e com ele você pode ir além, com ele você pode superar o que te limita, põe a mão no teu coração agora, você em casa, você aqui, se você quiser, claro, se sentir a vontade assim, e eu quero convidar você a pedir agora ao senhor o dom da fé, a fé é uma atitude mas também é um dom da graça, nós sabemos, peça agora com as suas palavras, filho, filha, abre a sua boca, solta a tua voz e peça ao senhor como Tomé, vem socorro da minha falta de fé, peça para o senhor, senhor muitas vezes eu quero ver para crer, senhor muitas vezes eu quero ter certezas, eu quero tocar, eu quero ter certezas, mas a fé me convida a caminhar, a ir para frente, mesmo sem ter todas as certezas, todas as respostas, peça agora o dom da fé, creia, creia, peça o dom da fé, vem Espírito Santo e dá-nos o dom da fé, uma fé profunda, uma fé carismática, uma fé que crê mesmo sem ver, vem Espírito de Deus, dá-nos o dom da fé, nós queremos crer, por muito tempo, não acreditei, me escondi, duvidei, se tudo ao meu redor era ausência tua, já não ouvia mais a tua voz, só acreditarei se eu tocar, teu lado aberto e sentir pulsar, alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me, põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai, eu voltei para ti, portanto, te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz, põe aqui tua mão, te diz o Senhor, torna-te um homem de fé, põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai, eu voltei para ti, por tanto te amar, toca o meu coração, eu sou a tua paz, vem Espírito Santo, fortalece a nossa fé, sim Senhor, dai-nos visão espiritual, liberta-nos da cegueira espiritual, da surdez espiritual, sim Senhor, nós queremos crer, mesmo sem ver, nós queremos nos deixar conduzir pela tua voz, nós queremos Senhor, acreditar, meu Senhor e meu Deus, vem socorro da minha, da nossa falta de fé, e levanta os que hoje perderam a fé Senhor, os caídos, na depressão, quantas pessoas que não creem mais, ser possível superar essa depressão, quantas pessoas não creem mais, ser possível superar, essa ansiedade, essa dívida, essa doença, sim Senhor, renova a fé dentro de nós, nós queremos crer, como os mártires Senhor, no fundo, no fundo, Tomé também não acreditou, no testemunho Senhor, da igreja, dos apóstolos, muitas vezes também, nós achamos que nós somos, a medida de todas as coisas, e não cremos, no testemunho da igreja, fortalece a nossa fé, nós queremos crer Senhor, nós queremos crer, até o fim no Senhor, nós queremos ser testemunhas, da ressurreição, vem Espírito Santo, e nos batiza, vem Espírito Santo, e nos encha, vem Espírito Santo, e fortalece a nossa fé, liberta-nos do peso, da culpa, que nós tenhamos fé, também na misericórdia de Deus, que é maior, que os nossos pecados, que nós tenhamos fé, na bondade de Deus, que é maior, que os nossos limites, que nós tenhamos fé, na escolha de Deus, porque Ele nos escolheu, Põe aqui Tua mão, torna-te um homem de fé, toca o meu coração, e o medo se vai, eu voltei para Ti, por tanto te amar, toca o meu coração, eu sou a Tua paz, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo, amém.